O Ari é um cara que viveu a vida inteira no Maranhão. Ele é de uma cidade chamada Mandacaru, mas ele estudou em São Luís a vida inteira. A vida dele, a princípio, era isso. Era estudar em São Luís, voltar pra Mandacaru, ficar com a família dele. Desde pequenininho, ele conhece a Brisa. Eles vivem aquele amor, aquele primeiro amor. E eles vão vivendo esse romance, eles acabam tendo um filho, acabam ficando noivos e vivem esse amor da vida inteira. Eu acho que pro Ari não existem duas realidades paralelas, existe uma realidade de cada vez. E eu acho que ele abandona a anterior, literalmente. O impacto de Kiara na vida do Ari é radical. É uma quebra de paradigma em muitos níveis pra ele, né? A vida inteira ele achou que esse tipo de gente, ou seja, gente com dinheiro, que já nasceu com dinheiro, não podia vir nada bom desse tipo de gente. E ele conhece a Kiara, ele vê que não é bem assim. E a partir dessa primeira quebra de paradigma, ele passa a quebrar vários outros paradigmas em torno desse mesmo tema. O público pode esperar um novelaço, assim. Uma novela boa com personagens bons, conflituosos, não tem muitos mocinhos, assim. E o Ari, eu acho que é a personificação do tipo de personagem dessa novela, assim. Poluído, conflituoso, mas humano. Poluído, conflituoso, mas humano. Poluído, conflituoso. Poluído, conflituoso, mas humano. Não o situação do tipo de personagem, sim. Poluído, conflituoso. Poluído, es 있거든요, é o senhor. Que dá um podcast para o português a milho,